Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Olha só que lindo esse motivo de hoje! Eu fiz ele inteiro nessa cor 3794, bordô, da Cleia. Utilizei essa toalha da marca dele na coleção Bela. Utilizei a de lavabo, a cor é 3137. Fiz em uma cor só, ele é vagonite, tá? Então, não temos avesso. E dá pra fazer colorido também, dá pra você fazer degradê, dá pra você fazer na linha mesclada. Vai ficar lindo. O cantinho aqui, no início do vídeo, eu fiz retinho, depois eu mudei de ideia e fiz o motivo. Então, se você já quiser fazer o motivo logo no início, já começa fazendo. Tá bom? Aqui, fiz também o motivo. A gente começa no meio, né? Como sempre, no pontinho central, pra distribuir os motivos por igual. Pra ficar harmonioso. Tá bom? Vamos bordar, então? Vamos lá! Bom, então, pra começar, a gente encontra o meio do nosso etamine ou da nossa toalha. No caso aqui, eu tô usando essa toalha de lavabo. Você encontra aqui as pontinhas... E marca com o alfinete o meio. Depois, você abre... E você encontra o meio na vertical. No caso dessa toalha, nós temos 31 traminhas na vertical. Então, você vai deixar 15 pra baixo. Marca aqui o meio e deixa 15 pra cima. Tá? Nós vamos começar aqui nessa... Onde tá o alfinete. Então, aí você passa a agulha com a linha. Divide a linha... Em duas partes iguais. Primeiro, vamos fazer um lado, depois o outro. Pegamos aqui uma treminha, vamos pegar mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No total, a gente passa por sete traminhas. Tá? Deixa eu aproximar. Sete traminhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, você vai subir aqui, ó. Uma, duas. Pegar duas aqui em cima. Agora, você conta a partir dessa aqui, você conta duas pra baixo. Uma, duas. E pega essas duas aqui embaixo. A partir daqui, você conta uma, duas, e pega treze traminhas. São treze de distância de um motivo pra outro. Aqui, a gente pegou sete, porque começamos no meio. Na parte que a gente vai continuar, a gente vai pegar aqui mais seis, pra dar treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pegou treze? Faz esse motivo novamente. Sobe um, dois. Pega dois ali em cima. A partir daqui, conta dois pra baixo. Um, dois, e pega dois. Dois. Sobe um, dois, e pega treze. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. E repete o motivo. Em toda a extensão do seu Itamini. Se você estiver fazendo numa toalha de banho, ou mesmo numa faixa, né, de Itamini, é só repetir. Tá? Aqui já tá no final. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, aqui eu já vou entrar com a linha na bainha do tecido. Viro aqui pra cima, ou pra baixo. Tiro a agulha um pouquinho mais pra cima. Puxo bem, com delicadeza. E agora, pra tirar a agulha da linha, eu seguro essa linha aqui embaixo, porque se eu puxar, ele vai repuxar tudo aqui. Então, eu seguro e puxo a agulha. Dou uma ajeitadinha, e aqui é só cortar depois o que sobrou. Agora, vamos fazer desse lado. Como a gente fez sete, agora a gente precisa fazer seis. Vou virar aqui só pra dar uma facilitada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pegamos seis, e vamos fazer um motivo. Sobe, um, dois, pega dois ali em cima. E aqui, desce dois. Um, dois, pega dois aqui embaixo. Sobe novamente, um, dois, e pega treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nessa parte aqui que você faz esse motivo, não deixa muito frouxa a linha, não. Dá uma puxadinha pra deixar ela firme, tá? Então, faz assim esse motivo até o final, pra gente vir com a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer esse motivo aqui. Então, no início do seu bordado, você pula uma traminha e pega todas as traminhas que sobraram. Então, eu vou começar aqui, vou pegar aqui na metade, né, no meio do nosso bordado, você vai pegar cinco traminhas. No início, você pega todas, sobe dois, pega dois, sobe dois, pega dois, desce dois, pega dois, desce dois, e pega cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Que é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Vou descer dois, um, dois, e vou pegar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Na carreira de baixo, tem aquela traminha do meio, né? Que a gente fez treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu pego a traminha de número sete, que é bem no meio da carreira de baixo. Subo aqui e venho pra frente e pego cinco treminhas. Então, aqui, ó, se você tá aqui no início, você pega todas as treminhas e vai subir. Que eu vou mostrar agora. Sobe um, dois, e pega dois, sobe novamente, um, dois, pega dois, duas traminhas, desce duas carreiras, e pega duas traminhas. Desce novamente, uma, duas, e aqui a gente pega cinco. Tá? Só no início, que eu vou fazer direto. Se você quiser fazer esse Vzinho aqui, você pode fazer também na metade. Tá bom? Mas como o meu aqui deu onze, embaixo, né? Em cima, eu vou fazer inteiro. Pra não ficar torto. Então, aqui, olha, pega a traminha central, sobe na direção dessa aqui, e pega cinco. Pode ver que a gente pulou uma carreira, né? De tecido, e essa traminha fica na mesma direção da de baixo, tá vendo? Essa é a traminha aqui. Sobe um, dois, pega dois, sobe novamente, e desce. Desceu aqui, desce aqui, dois, três, quatro, cinco. Pega cinco, pega cinco, vem na traminha central, pega e sobe nessa direção e pega cinco. E vai fazendo esse motivo em cima e embaixo. Então, a parte aqui que a gente vai fazer aqui pra baixo, é a mesma coisa. No início, você pega todas as treminhas, pulando uma carreira, desce dois, pega dois, desce dois, pega dois, sobe dois, pega dois, e sobe aqui, pega cinco, e vão, a linha vai se encontrar aqui no meio, tá? E daí, continua fazendo o mesmo bordado. Pronto. Então, vamos fazer em cima e embaixo, pra gente fazer a terceira carreira. Prontinho, olha, já fiz em cima e embaixo. Aqui no canto, eu fiz reto, mas eu posso fazer assim também. Conta cinco traminhas e desce. Fica bonito. Talvez até eu mude, mas depois no final. Desse lado também, tá? A próxima carreira, você pega as traminhas bem em cima. Na carreira logo acima da carreira anterior. Todas as traminhas até chegar no motivo. Não pula nenhuma carreira. Sobe duas traminhas, uma, duas, pega duas. Sobe novamente. Uma, duas, pega três aqui em cima. Desce. Pega uma, duas. Desce de novo. Uma, duas, três, quatro. Aqui, você vai pegar a treminha logo acima da que a gente utilizou. Aí, você pula esta e pega essa próxima aqui, ó. Três, quatro. Sobe aqui. Pula esta e pega a próxima. Quatro traminhas. Fica assim. Sobe, pega duas. Sobe, pega três. Desce. Uma, duas. Três, três, quatro. Pega isso aqui. Sobe e pega quatro. E assim, vamos fazer em cima e embaixo. Finalizado. Olha, no canto, eu fiz, desmanchei e fiz o acabamento. Desse lado aqui, eu não fiz, pra mostrar pra vocês. Eu prefiro o com. Achei que fica mais bonito fazendo o motivo do que deixar aqui em linha reta. Bom, então, eu vou fazer desse lado em linha reta e desse lado com... Desse outro lado aqui. Com as finalizações, com o motivo. Só pra gente ver, tá? Aqui no início, então, eu peguei todas as traminhas. Depois, eu vou desmanchar e vou fazer com o motivo central aqui, desse lado. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Aqui, a gente pega todas as traminhas e faz o motivo, se for o caso. Sobe duas e pega duas. Sobe duas e pega duas. E aqui, você vai pegar uma só. Você vai subir, só que vai subir uma só e pegar duas. Uma subidinha curta. Desce uma só, pega ela e desce duas. Uma, duas e pega duas. Fica esse motivo um pouquinho mais comprido. Desce duas. Pega duas. Aqui, você vai descer duas também e vai pegar um, dois, três traminhas. Vem aqui pra esta traminha aqui da carreira anterior. E conta de lá pra cá, três traminhas e pega três. Aí, a gente fica com esse... Essa traminha passando duas linhas. Tá? Deixa eu aproximar pra vocês poderem ver mais tranquilamente. Sobe, um, dois, pega dois. Sobe dois e pega dois. Novamente, sobe dois. Um, dois e pega uma traminha só. Agora, você vai subir uma traminha e pegar duas. E descer. Desce uma, pega ela. Desce duas. Uma, duas e pega duas. E aí, segue... O motivo da carreira anterior. Aqui, a gente pega três. 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 Pega essa traminha aqui do meio. E pega três aqui também. Um, dois, três. E repete o motivo. Em cima e embaixo. Aqui, você pode dar uma ajeitadinha só pra linha ficar... Certinha. Tá? Então, vamos fazer em cima e embaixo. Agora, nós vamos fazer uma carreira. Essa carreira aqui, olha, um pouco maior e um pouco distanciada do motivo. Então, aqui, nesse motivo aqui, você pode pegar no início também. Você pega ele. E olha, esse aqui é o que a gente usou. Pula uma traminha e pega a próxima. Aí, você volta uma e pega três. Três traminhas aqui, então. Aí, nós vamos subir. Um, dois. Pega dois. Sobe novamente. Um, dois. Um, dois. Pega dois. Sobe. E mais uma vez. E aqui, você pega quatro treminhas. Pode ver que esse aqui, ó, ele fica bem no centro. Centralizado com esse motivo aqui. Aí, desce. Um, dois. Um. 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 Vai até aqui. E pega três. Então, você vai subir contando com este. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E desce. E sobe e desce. Vamos fazer esse motivo. Então, se no início você pegou, fez esse aqui, ó. Você começa aqui. Depois, eu vou fazer desse lado pra cá, tá? Se você deixou retinho, então, você faz retinho aqui, faz o contorno e aí, faz... O motivo. Tá bom? Eu vou fazer e mostro pra vocês. Então, em cima e embaixo. Olha, então, aqui eu fiz no início o motivo e fiz o motivo aqui em cima. Nessa parte aqui, eu fiz tudo reto, então, aqui também tem que fazer reto. Tá? Eu vou mudar essa parte aqui, vou fazer tudo igual a este, gostei mais deste. Então, eu vou fazer naquele lado, vou fazer esses biquinhos, vou fazer, não vou deixar mais reto, vou mudar. Tá bom? Só pra vocês saberem. E depois, eu vou fazer essa parte aqui desse lado. Prontinho, gente, olha que lindo! Então, eu fiz esse modelo no início e no final, tá? Eu achei que ficou mais bonito do que fazer reto. E aí, aqui eu fui até onde deu o que chegou na barrinha, né? Olha que lindo que fica esse motivo. Dá pra fazer ele colorido também. Degrade ou uma linha, aquela linha mesclada. E aí, eu vou fazer aqui em cima. Peguei aqui a última carreirinha, encostando já no barrado dessa toalha. E vou fazer, pegando só as traminhas. Vou fazer aquele ponto... Só passando pelas traminhas. Só pra dar um acabamento... Aqui em cima na toalha. Vou fazer aqui em cima e vou fazer aqui embaixo também. Pegando a última carreira aqui, encontrando com esse motivo brilhante aqui. E eu vou pegar essa última carreira e vou passar uma linha reta, fazendo o ponto alinhavo. Somente isso, pra gente já finalizar. Tá bom? Então, vamos fazer, quem quiser, quem não quiser, não precisa, já termina desse jeito aqui mesmo, olha. Fica lindo também. Tá bom? Então, eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês a toalhinha finalizada por inteiro. Prontinho, pessoal. Olha que lindo que ficou. Bom, com essas duas faixinhas aqui, deu um acabamento, eu gosto. Olha que lindo, então, deixa eu mostrar pra vocês a finalização aqui, né? Ou o início. Eu fiz o motivo. E aqui, deste lado, também fiz. Acho que ficou mais bonito, tá? Amei esse motivo, bem diferente. E quero ver o de vocês, hein? Quero ver quem vai fazer colorido, quem vai fazer degradê. Me marquem, postem nas redes sociais de vocês. Me marquem, arroba, simonerosatelier. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Tá bom? Quem não tá inscrito ainda no canal, se inscreva. Tem muito vídeo pela frente. Gente, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.